Essa é a situação da estrada Luiz de Leme após a chuva. É tomar água aqui. É aproveitar, né? Olha as ondas ali. Ao fundo tem ondas, corredeiras, e aquilo. A chuva está parando, mas não adiantou nada. Não dá para ir para a casa. Não dá para ir para a casa. Não dá para ir para a casa. Não dá para ir para ir para a casa. Não dá para ir para o mundo. E aí, você vai precisar de cima. A CIDADE NO BRASIL